E aí Esse é um hino, cara Faz até massagem Isso, pra quem não conhece Esse é o meu amigo Washington Santana Esse que já trabalhou comigo aí Nas Piratinhas da Vida Nós já tocamos junto aí Nas festinhas aí, né Washington? Que tempo bom, né mano? Isso, ele tá aqui hoje com nós O nosso convidado especial aí Maravilha De última hora aí, fizemos um setzinho aí Com o melhor do Flash Tecno, né? É, filho Podemos chamar assim Flash Tecno É, o Underground, né cara? Um pouquinho de alternate, um pouquinho de Prod, um pouquinho de sound of the Underground E assim vai, né É a linha do Washington mesmo, né O agito das pistas, né bicho? É, o agito das pistas aí Dando toque, grande Marcelão Marcelão que Tocava junto com o Austin aqui No programinha que tinha na Marcelo Lima Nova, nova frequência Na frequência FM, né cara? Então Matando saudade aqui Bacana, aquele selo Super Bombay Isso, naquela época Era sensacional Tá? Bom, dando toque pra rapaziada aí A gente tá aqui todas as sextas-feiras A partir das sete da noite aí Trazendo Muita coisa boa pra você curtir O melhor do Flashback aí Anos 70, 80 e 90 Esse é o seu sexta Flash Beleza? Amanhã a partir do meio-dia Tem a rapaziada aí Do Friends Off Trazendo muita coisa legal Grande Carlão aí Presente nos nossos estúdios Louco pra escutar Flashback Louco pra escutar Flashback É, tem, tem Flashback, Flashtech Flash Simone Nobre tá na Tá conectado aí Beijo pra você Linda, Fabinho já tá por aqui Já vai Deixar você contente Beleza? Bom Negócio seguinte A gente continua pra aqui Trazendo muita coisa legal Pra você curtir, beleza? Após os reclames Tem aí o meu amigo DJ Fabio San Fabio San Daqui a pouquinho Obrigado galera Um abraço Até a próxima Se Deus quiser Agradecendo a presença aí Do meu amigo Washington Santana Os projetinhos já em andamento Daqui a pouquinho Tem umas coisas bacanas pra galera Valeu? Beleza? Obrigado Washington Forte abraço pra você Obrigado mesmo cara Valeu A gente continua pra aqui O próximo nos toca discos DJ Fabio San Vamos lá Curta o canal DJ também no Facebook Facebook.com barra canal DJ BR Facebook.com barra canal DJ BR Pique por dentro De toda a programação Notícias e novidades Canal DJ O som que você vê O som que você curte No Facebook O som que você vê